Música Nos primeiros 100 dias de gestão do presidente e conselheiro José Carlos Novelli, 50% das metas do Bienio 2022-2023 já foram cumpridas. Entre elas, lançamento do GPE do TCE de Mato Grosso, que vai contemplar 100% dos municípios. Implantação do plano bianual de capacitação para gestores públicos. Instalação da comissão e da secretaria de normas e jurisprudência. E formalização das mesas técnicas. Instituição do novo modelo de fiscalização da SESECs, que agora são multidisciplinares. Aperfeiçoamento do contrato com a UFMT, que reduziu pela metade os gastos com esse convênio. Tudo isso foi tirado do papel, reafirmando o compromisso e transparência da gestão. Aperfeiçoamento do contrato com oawi. Entração da rise de nossa capacitação do retinho. learners e verdão por conta Eigenos interactive, reafirmando o tom. E aí E aí E aí E aí